A gente vai fazer uma rotina. A gente vai fazer uma rotina. A gente vai fazer uma rotina. Uma rotina. É uma rotina. Isso aqui foi uma dilatação, tá pessoal? Uma dilatação. Isso aqui a gente vai corrigir com malha. A gente vai usar uma malha na esquerda. Vamos escanear esse reboto. Colocar malha e depois passar realmente mais um traço máximo que possível. O primeiro sacrifício é um reboto. Depois é um reboto superficial. Já passou, porque a galera não agritou por detalhes. Entendeu? Porque tipo assim, esse reboto aqui, não foi datado nem um dia. Entendeu? Tipo assim, são sucessões de detalhes. Entendeu? Vem depois. Mas isso daí é fácil de resolver. Não tem muito lugar nenhum. É, eu acho que se você tem uma rotina, 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 se você tem uma rotina. É um arremate em cima. Tá? É mais ou menos um quarto do tamanho da cerâmica. Tá? E aqui é o contrário. Normalmente, a gente não deixa arremate em cima. A gente deixa arremate em baixo. Porque a pessoa não, a primeira coisa que ele vê, é o teto. Do banho. Porque o que parece? Todo mundo que é do banho não faz o banho. O banho só sai pra cima. Entendeu? Aí esse arremate aqui, normalmente a gente bota aqui em baixo. Tá? O arremate é pra cá. Porque, se eu colocar aqui, vaso sanitário, pia, e esse arremate estiver aqui, dificilmente o cara vai perceber esse arremate. Certo, ela joga inteira lá de cima, viva, e aquele pedaço de arremate ficar aqui em baixo, a gente percebe. Pra aí que vai ficar perfeito. Na realidade, só tem esse detalhe, muito escasso. Entendeu? Ó, tudo noventa graus, tá? Tudo casado, tudo direitinho. Entendeu? As paredes, se você colocar a régua aí, também ela vai dar noventa graus. Bem diferente daquela água que vocês foram ver lá no imperador. E aí, professor. E aí. Eu nem quero. Professor, o Maracord é de primeiro, né? Ele fica nem prigo. Eu sei que o que funciona aqui, né? É o seu avô. Tá igualzinho. Ainda, o Maracord não pode colocar ele. O que? Ainda? Ainda, o Maracord não pode colocar ele. O que? Fui, né? Fui, né? Fui, Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui. Fui, Fui, Fui. 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 Fui! Fui, Fui, Fui.